Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Pessoal, nós sabemos aí que algumas mudanças estão acontecendo no segmento de carro para PCD. Já teve vídeo aqui no canal falando de marca que mudou, de modelo, versão, preços diferentes ali. Inclusive até marca que suspendeu as vendas de tanto pedido que acabou recebendo. Mas agora a gente vai focar na Nissan que também mudou aí meio que quase tudo nas condições dos modelos, das configurações que ela tem hoje disponível para o público PCD. Uma coisa legal é que todos os modelos de todas as configurações dela, até o mais caro de todos, ficam dentro de limite para você poder comprar com isenção. E outra coisa bacana é que a Nissan sim está oferecendo um percentual de bônus muito alto ainda, muito atrativo ainda. E para quem gosta de carro japonês, para quem já estava pensando aí, pode ser uma coisa bacana. Então vamos falar dos modelos aqui, dos preços já calculados com isenção e também das mudanças que já aconteceram em todos eles. Eu vou explicando para vocês aí, mostrando a notícia no decorrer do vídeo, tá bom? Então aproveita aí para assistir e conferir direitinho. Bora lá para os carros. Primeiramente, galera, o Sentra, que hoje é o sedã médio da Nissan, ele continua sendo ofertado. E a Nissan parece que fez aí alguma coisa que reduziu bastante o preço dele. Porque o percentual de bônus está fazendo a diferença do preço público para o preço PCD cair bem, hein? Dá uma olhada só nisso daqui. O Sentra Advance 2.0 CVT, que é a primeira configuração dele, tem o preço tabelado de R$152.990. Mas quando ele vai para o PCD, ele cai para R$117.590. Então assim, é uma baita de uma redução, hein? O que muda na Exclusive, porque a Exclusive, ela é mais equipada, ela é mais recheada, né? É a topo de linha. Ele sai de R$176.690 e olha para quanto que ele cai, R$135.800. Beleza. A gente está falando de um carro, de um segmento médio, um carro mais sofisticado, tá? Olha para a redução, R$135.800. A Exclusive mantendo a versão, só que você pode colocar aquele interior premium, que é um interior meio caramelo, assim, um banco de couro meio laranja, ele acrescenta R$2.000 só. Um Sentra. Os Sedanzeiros aí, a galera que é fã de Sedan, que é o meu caso, né? É o tipo de carroceria que eu mais gosto, apesar de já ter feito bastante sucesso, igual o hatch médio, essas coisas, né? Hoje a gente sabe que quem está no auge é SUV, mas eu sou muito fã de Sedan. Quem é Sedanzeiro? Quem é Sedan raiz aí? Dá uma olhada nisso. R$135.000 num Sentra Exclusive, ok? Se a gente olhar, por exemplo, para a tabela da Honda, a Honda tem lá o City, né? Não tem mais Civic, mas tem City, que é um ótimo carro, um belo de um Sedan também, mas a gente sabe que ele está num segmento abaixo do que o Sentra, né? Um é Sedan Compacto Premium, outro é Sedan Médio, são diferentes. Gente, o City Touring, que é a versão mais cara dele, está saindo de R$140.500 por R$133.000. Então eu pergunto para você uma coisa, você que é o Sedan Zero raiz aí, igual eu, R$133.000 num City ou R$135.000 no Sentra? E detalhe, hein? A gente está falando de versão topo contra versão topo. Não é aquele negócio de versão topo de um contra a de entrada do outro, não. São as duas mais recheadas. Então assim, por causa de R$2.000, o Sedan Zero raiz aí, iria no Sentra ou no City? Gente, eu acho, se eu fosse apostar, que sem dúvida você iria no Sentra. Porque é igual você comparar ali Renegade e Compass e por causa de R$2.000 você pegar um Compass. Você comparar ali um Yaris Sedan e um Corolla, por causa de R$2.000 você iria no Corolla. Tá certo, aqui muda a marca, né? Honda, Nissan, são coisas diferentes, mas a gente não está falando de duas marcas super diferentes uma da outra, né? Japonesa, japonesa, as duas são meio conhecidas, dois carros que o brasileiro já conhece, gosta bastante. Só que tem essa diferença. Isso está acontecendo porque a condição que a Nissan está colocando hoje é essa. Bem descontada aí nesse segmento e exclusivamente aí no Sentra, né? Literalmente exclusivo, né? Porque até o nome da versão é Exclusive. Tá certo? Então a primeira notícia para vocês a respeito de carro da Nissan. Vamos agora falar do Kicks, que também teve um pequeno ajuste, mas ainda continua descontado aqui. O Kicks Active, que é a versão de entrada dele, sai lá de R$114,990. Meio que manteve ali o preço. Só que agora está custando R$88,990. Praticamente R$89, né? Ele estava na faixa dos R$86, mais ou menos, R$85 ali, né? E aí teve esse reajuste ali. Então provavelmente o percentual de bônus que ficou menor. Tá bom? O Sense, que fica um degrau acima da Active, mas muda mais acessório do que equipamento. Então é fácil de equipar. Sai de R$118,290 e vai para R$96,990. O Advance, que aí já começa a ficar mais recheado, com o pacote Pack Plus ali, ele sai de R$138,190 e cai para R$114,290. Então perceba que o PCD, ele consegue comprar uma versão intermediária ali, que é no caso um Kicks Advanced, e com as reduções pagar menos do que o consumidor final que pega um Kicks quase que de entrada e paga com imposto em tudo. A gente consegue notar que existe redução, né? Porque se você não tivesse acesso às isenções, você pagaria praticamente R$114,000 e levaria o Active. Mas nessa condição você paga R$114,000 e leva o Advance. Tá bom? E o topo de linha, que é o Exclusive, com um pacote de tecnologia, o Pack Tech, sai de R$152,190 e cai para R$129,990. É aquele negócio. Para quem mora num estado onde consegue pedir isenção do IPVA inteira, em carros ali de valores maiores, ou com regra baseada no motor, isso daqui é um baita de um negócio, né? Pegar IPI, bônus e o IPVA inteiro. Sendo que você só vai ficar atrelado à regra do IPI, que hoje é uma das melhores, né? Dois anos para poder vender, a prova em 72 horas úteis, é super rápido, é mais fácil de fazer, né? Se comparar com o ICMS, o IPI realmente é bem mais tranquilo. Então, é um negócio muito bom aí para quem consegue fazer isso. São Paulo e outros estados, a gente sabe que nós temos a limitação até 120, porque obedece regra de ICMS. Tá bom, pessoal? Agora, veja só o Versa, porque o Versa, ele ganhou uma versão SR, que é uma versão esportivada, não muda motor, câmbio, essas coisas, é mais assim, o estilo mesmo, né? Algumas coisas envolvendo bastante estética no carro, apesar de que ela ainda não colocou na tabela PCD, nem também a Exclusive, que tinha ali preço normal sendo ofertada. Então, do Versa, ele tem quatro versões agora, só que a SR Exclusive, pelo menos a gente não viu tabela, lá no site também não tem. Pode ser que a Nissan divulgue aí depois, para quem gosta dele, ok? Porque, o que aconteceu? Vocês lembram do Advance, que estava super descontado? De 116 ali, mais ou menos, caindo lá para 85, 86 mil? Era praticamente um dos carros com maior percentual de redução dentro do limite de ICMS. Agora, aconteceu uma mudança que a gente já esperava, a gente já imaginava, que foi o seguinte. O Advance perdeu essa bela condição, então agora, meio que o bônus generoso, ele nem está ganhando mais. E o que aconteceu? Aconteceu o Sense, que é uma versão antes, a primeira, a mais simples, entrou com uma condição parecida com o Advance. Parecida sim, quase que o mesmo preço, porque olha só, o Advance hoje, ele sai de 117.990 e cai para 98 mil. Esse é o preço que a gente conseguiu ter acesso. Então, muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, ele está com essa condição, com esse preço hoje. Quem pegou, pegou, porque agora vai ter que se contentar com a Sense. Porque a Sense, ela está saindo de 110.590, caindo para 85.190. Então, até um pouco mais barato do que aquela condição do Advance. Só que assim, continua reduzido, continua 85 mil, se a gente for comparar com alguns concorrentes ali, o preço dele está embaixo. Mas é a versão Sense. É a versão de entrada que muda algumas coisas em relação ao que a Advance tinha. Tá bom? Mas, de uma certa forma, continua bacana, continua boa, né? O que me chamou a atenção foi esse centro aqui, para quem gosta de sedã, para quem é o público desse segmento. Beleza, gente? Então, qualquer coisa, deixem as dúvidas aí nos comentários para a gente e a gente volta a fazer mais conteúdos depois para vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço aí. Até a próxima.